Olá novamente. Com nossas estruturas baseadas em listas, vamos falar agora dos vetores expansíveis. Bom, os vetores possuem como principal característica o fácil acesso a qualquer um dos elementos. Ou seja, a velocidade de acesso ao elemento na posição 1000 é igual à velocidade de acesso do elemento na posição 5. Porque é apenas calcular o endereço de memória. Então, é extremamente eficiente. Por outro lado, uma modificação de um vetor, uma inserção de um elemento em uma posição inicial, a remoção de um elemento na posição inicial, ou o redimensionamento do vetor, são tarefas extremamente custosas computacionalmente. Não são complexas de implementar, mas tem um custo. A eficiência cai muito. Numa lista encadeada, eu tenho o inverso. Eu tenho uma facilidade de modificação da estrutura, porém, o acesso aos elementos, quanto mais longe estiver, por exemplo, do primeiro elemento, mais demorado será o acesso. Então, eu tenho um problema com o acesso. Será que não tem uma solução intermediária? Queremos um meio termo? Nós precisamos de redimensionamento, mas de um acesso rápido? Bom, em várias situações o ideal para a gente era ter um mecanismo de vetor em que eles pudessem se redimensionar com uma certa facilidade, sem um esforço computacional exagerado. E a melhor abordagem, existem algumas soluções para isso, mas a melhor abordagem para isso é fazer, implementar esse vetor como uma lista de vetores menores. E esses vetores menores, eles são chamados de pedaços, buckets, packets, pedaços, pacotes. Então, esse é o conceito de vetor expansível. Ele é uma lista, mas os elementos dessa lista são pacotes, que nada mais, nada menos, são do que vetores menores. Então, eu tenho aqui um pacote 1, um pacote 2 e um pacote 3. Mas vejam que o pacote 1 próximo dele é o pacote 2, o próximo do pacote 2 é o pacote 3. Eu tenho o início e fim da lista. Geralmente é implementado como uma lista unicamente encadeada, mas nada impede o duplo encadeamento. E, em geral, esses pacotes costumam ter o mesmo tamanho. Isso, inclusive, não costuma nem ser parametrizável. É definido, muitas vezes, como um valor constante. Você define que o vetor vai ter tamanho 10, tamanho 20, tamanho 100, dependendo da aplicação. Então, é uma constante daquela aplicação. Se o pedaço estiver cheio, você vai inserir naquele pedaço, ou você aloca um novo pedaço para a tarefa. Se um pedaço fica vazio por querer remover os elementos, você simplesmente reajusta os ponteiros dos elementos anteriores e próximos, como numa lista. Então, o tratamento aqui, de um pedaço para o outro, é feito como se fosse uma lista. Existem algumas implementações com tamanho variável, e aí, nesse caso, o pacote tem que saber, além da sua capacidade, do seu tamanho, né, dos dados, vai ter que ter um atributo para determinar a capacidade. Isso não é muito usual. O usual é ter tamanho constante. Não existe restrição quanto aos tipos de dados armazenados em um vetor expansível. Entretanto, a menos que você não precise de remoção, os elementos em um vetor expansível têm que estar ordenados. Ou seja, sem ordenação, não é possível ter remoção de forma eficiente. Vamos ver um pequeno exemplo. Então, imagine que eu tenho esse vetor expansível, com três pacotes, e eu vou remover alguns elementos aqui, o 7, o 22, e o 88. Bom, eu removi esses elementos. E agora? Eu tenho duas alternativas. Ou eu marco essas posições como inválidas, ou eu, né, tiro esses espaços vazios. Bom, se eu tiro esses espaços vazios, o processo de percorrimento vai ficar ineficiente. A cada posição eu tenho que verificar se não está inválido. Aí é melhor usar uma lista. Se eu tiver que rearranjar os pacotes a todo momento, melhor usar um vetor. Já tem que arrumar. Então, os... A menos que você não precise de remoção, seus dados precisam estar ordenados. Vamos fazer um pequeno exemplo. Então, inicialmente, o vetor expansível é criado com ponteiros início e fim, apontando para nulo. inserimos um primeiro elemento, como não tem um pacote ainda. Alocamos esse pacote, esse nó, e inserimos o elemento lá no vetor. Foi inserido um outro valor. Percebam que houve uma mexida nos valores do vetor, mas como é um vetor de tamanho pequeno, essa mexida não gera muita perda de eficiência. O 105 inserido ali normalmente, o 61 empurrou o 81 e o 105, o 3 empurrou todos os elementos, e agora queremos inserir o 51. Só que o pacote está cheio. Como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um pacote e mover o excedente para ele. Vamos jogar o excedente lá, o 105. Vamos inserir o 243, vamos inserir o 7. Opa, olha o que aconteceu com o 7. Ele empurrou elementos aqui e teve modificação em dois pacotes. Isso é ruim em termos de eficiência. Inseriu o 22, mais modificações em dois pacotes. O 34, modificações novamente em dois pacotes. Com o 5 então, três pacotes foram alterados. Não dá, não é assim. Nós vamos fazer de outra forma. A implementação adequada, sempre que um pacote fica cheio, ele é dividido em dois. e isso na prática vai significar que nós vamos ter vários pacotes que não estão completos. Isso tem dois impactos para a gente. O primeiro impacto é cada pacote vai ter que controlar quantos elementos são válidos. Então, eu tenho que ter ali a quantidade de elementos válidas naquele pacote. e eu não vou mais conseguir acessar os elementos por posição. Só que como os dados estão ordenados, eu consigo fazer uma busca eficiente, similar, com uma ideia um pouco parecida com a busca binária, mas não é exatamente busca binária. Ela mistura busca sequencial e binária. Mas como os dados estão ordenados, ela fica relativamente rápido achar o elemento. Então, isso, não poder usar posição, por outro lado, tem o favorecimento do acesso rápido. Então, nós vamos retomar aquele exemplo, aquelas inserções. Vamos inserir os mesmos valores. O 51, nós vamos dividir o pacote em dois e agora percebam, cada pacote tem que armazenar a quantidade de elementos que tem. O número de elementos válidos. E aí, percebam que eu não tenho alguém na posição 4, porque a posição 4 é do vetor apenas. Então, eu dividi o pacote em dois. Nós vamos inserir o 243, ele foi inserido aqui no pacote 2, sem qualquer impacto no pacote 1. Só ele aqui modificou de tamanho. Inserimos o 7, impacto no pacote 1, moveu dois elementos à frente, mas sem maiores, perda de eficiência. O 22, a mesma coisa. na hora que eu fui inserir o 34, esse pacote terá que se dividir de novo. Quando ele dividiu, criei um novo pacote, o pacote 3 aqui, e percebam que ele ficou entre o pacote 1 e o pacote 2, porque ele é o resultado da divisão do pacote 1. Então, o próximo do pacote 3 era o que antes era próximo do pacote 1. E o próximo do pacote 1 passou a ser esse novo pacote. Então, relativamente tranquilo de implementar isso, pensando em uma filosofia de nó em uma lista. Então, só teve alteração aqui, gerou estouro, mas não afetou o pacote 2. Então, o impacto é local. Então, recomendo que vocês façam outros exemplos para testarem. Então, o 5 foi inserido aqui no pacote 1, sem perturbar os outros pacotes. E agora vamos pensar em uma outra questão na inserção. Eu quero inserir o 18. O 18 vai no pacote 1 ou no pacote 3? O que que tem menos impacto computacional? O que que me gasta menos? Eu vir aqui e inserir no final ou vir aqui e inserir no início? Com certeza inserir no final, porque vir aqui e inserir no início vai empurrar todo mundo à frente. Por outro lado, se aqui estiver cheio, eu tentar inserir aqui, o que que vai acontecer? Vai dividir, vai criar. Obviamente essa tarefa tem menos eficiência do que eu empurrar esses elementos à frente. Então, nós vamos usar, né, a seguinte abordagem. Quando o anterior tem espaço, inserimos no anterior. Quando ele não tem, é melhor empurrar do que fazer a divisão. Se os dois estiverem cheios, aí vai ser meio indiferente, porque você vai ter que dividir, né, os dois. Mas ainda assim, seria preferível no anterior. Então, vamos inserir o 18. Encheu o pacote 1, não teve grandes esforços. Na hora de inserir o 20, é melhor empurrar o pacote 3 à frente, para evitar o estouro no pacote 1. Bom, dito isso, se eu fosse inserir um 21, um 19, ele seria inserido aqui, né, e aí, na sequência, outros valores aqui iriam estourar. Vamos agora para a remoção. O 7 vai ser removido, os elementos que serão removidos, é o 7, o 243, o 34, o 61, o 22, o 3, e o 51. Ok? O 7, removo tranquilamente, puxo o 14, depois o 243, né, percebam que o vetor, o tamanho dele, o número de elementos vai se modificando aqui, na sequência, o 34, depois o 61, depois o 22, o 3, e por último, o 51. E quando eu removo o 51, o que aconteceu com o paquete 0? Ficou vazio. Não faz sentido mais mantê-lo. eu reajusto o ponteiro, né, como se fosse a remoção de um nó. O próximo do pacote 1 passa a ser o pacote 2, e eu removo o pacote 3. Então, relativamente simples. Então, num processo de remoção, se um pacote fica vazio, eu excluo ele da memória. Na busca, vamos buscar aqui o 65. nós fizemos inserção, remoção, vamos à busca. Como é que eu faço a busca de uma forma relativamente eficiente? Eu comparo, como estão ordenados, eu vou em cada pacote e faço uma pseudo-busca sequencial, que é, eu olho o último elemento, se ele já não é maior que esse valor. Se for maior, é porque o elemento deve estar naquele pacote. Então, eu comparo o 8 com 65, como o valor procurado é maior, checo o próximo pacote. Comparo com 34, 65 é maior, vamos ao próximo pacote. 65 é maior que 51, vou ao próximo pacote. Então, vocês percebam que eu venho vindo, né? Comparo sempre com os últimos. Ao chegar no 77, eu vejo que 65 é menor ou igual que ele. Então, o valor está nesse pacote. Se estiver no vetor expansivo, está nesse pacote. No vetor expansivo, está nesse pacote. Então, aqui eu faço, dependendo do tamanho do vetor, eu faço uma busca sequencial mesmo. Se for um vetor um pouco maior, eu posso usar uma busca binária. Depende aí da quantidade de elementos que você tem nesse vetor. Então, percebam que eu vou encontrar aqui o 65 com relativa facilidade. é isso. A implementação é uma variação de uma implementação com uma lista em que cada nó é um vetor com os devidos ajustes. Fica a tarefa aí para você fazer essa implementação. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo para falarmos de sequence 7. Até mais.